Olá, seja bem-vindo ao RIMO Health online. Meu nome é Renato e na palestra de hoje eu vou falar sobre genômica nutricional, microbiota e comportamento. A obesidade e uma visão não binária. Para iniciar, eu queria me apresentar. Eu sou nutricionista, professor universitário, palestrante, estudo nutrição há 30 anos. Atuo em doenças crônicas, HIV e obesidade. Na palestra de hoje, nós vamos começar falando sobre a gênese da obesidade. E quando a gente pensa em obesidade, a gente precisa entender o conceito histórico. O homem é o que come. Há 133 anos depois de que Ludwig Fionbeck disse isso, a dieta ainda é um dos principais fatores que afeta a qualidade de vida do ser humano. Segundo a OMS, a obesidade é um acúmulo anormal ou excessivo de gordura, associada à hipertrofia ou à hiperplasia das células. Tem um risco elevado à saúde e se relaciona à secreção de adipocinas. São pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias. São relacionados a estresse oxidativo, a doenças autoimunas. Quando a gente pensa nas causas da obesidade, elas são multifatoriais. A interação complexa entre herança genética, contextos sociais, ambientais, contextos comportamentais são muito importantes para a gente entender esse processo. Então, existe também um desequilíbrio entre a ingestão, o armazenamento e a utilização da energia, o acúmulo de lipídios por lipogênese e o aumento do consumo alimentar em calorias. É esse contexto que faz com que, então, epidemiologicamente, a obesidade cresça ao longo de todos esses anos. Então, a cada década, a obesidade aumenta cada vez mais. Nós temos 30% da humanidade sofrendo com obesidade, 35% apresentando sobrepeso, 4 milhões de pessoas morrem a cada ano por complicações da obesidade. E o custo anual é de 2 trilhões de dólares. Então, é bastante coisa para a gente poder não levar em consideração a importância de se estudar, de se entender e de se falar sobre obesidade. O que a gente percebe? Que a gênese da obesidade é muito complexa e é multifatorial. A genética é óbvio que influencia a obesidade, mas ela não é uma das principais causas de obesidade no mundo. Os fatores biológicos, psicossociais interagem na sua progressão e manutenção, além de influenciar a própria expressão genética. Então, a gente precisa avaliar o ambiente, a desbiose intestinal, os processos inflamatórios, o estilo de vida, a alimentação, o uso de medicações e as intervenções cirúrgicas. É a análise de todo esse contexto que vai te ajudar a ter uma conduta nutricional e uma melhora do prognóstico desse paciente. Quais são os fatores, então, que vão influenciar esse prognóstico da obesidade? O estado epigenético do cumprimento do telônio. O percentual de adiposidade e o MC. Esses dois fatores são inversamente proporcional ao sucesso do tratamento. Então, o telômbio vai se encurtando com o tempo. Quanto mais curto for o telômbio, menor a chance desse indivíduo perder peso. Quanto maior o percentual de gordura e o MC desse indivíduo, menor a chance dele voltar a ter um peso adequado. Então, o estresse oxidativo e a inflamação crônica, eles promovem o encurtamento do telônio, ok? E o aumento da ingestão de fibra da dieta e a diminuição de calorias e o aumento da perda de peso fazem com que você tenha, então, uma diminuição do risco da obesidade e uma melhora do prognóstico desse paciente. Bom, quais são os fatores, então, que a gente consegue modificar? A alimentação, o ambiente e o comportamento. Isso corresponde a 60% dos casos de obesidade. Nos componentes fixos, os genes, a base genética explica cerca de 40% das variações de peso. Nessa questão genética, mutações no gene IRX3, mutações no gene FTO, a mutação de mais de 70 genes relacionados à obesidade contribuem muito no grande peso. Quando a gente pensa, então, nas principais alterações genéticas que já estão comprovadas, a gente tem, por exemplo, o gene receptor de lectina humana, que são receptores catalíticos transmembranas encontrados nos neuróticos. A prófala tem uma convertase semelhante à subitinizina ou quexin tipo 1, que é uma enzima que, em humanos, é codificada pelo gene PCSK1, o fator neurotrófico derivado do cérebro e o seu receptor. Ele vai estar relacionado à regulação dos comportamentos alimentares. Além disso, a associação entre o poligorfismo do gene BDNF e os transtornos alimentares. Mutação do gene pró-opiobilanocortina. Isso é outras suas variantes. Essas afetam o MC, influenciam a relação de faixa normal de cintura quadril e é regulada pela leptina através da ativação do seu receptor em neonônio EOMC. Então, veja que a leptina se associa a várias condições e uma interação entre os genes. Além disso, a gente tem a mutação do receptor 4 de melanocortina, o MC4R, que a maior variação em obesidade severa é explicada por um único lóculos relacionado a esse gene. E o receptor de tirosina quinase B, que tem mutações associadas à obesidade e a transtornos de humor. Além desses seis fatores, nós temos mais outros fatores genéticos, que são os genes codificados, codificadores da enzima glutamato-descarboxilase 2. É um dos principais autolantígenos no diabetes e insulino-independentes. O gene receptor gama-ativado por proliferador de hiperoxissoma, que é o P-par-gama, e é um regulador da diferenciação dos adipócitos. Então, quanto mais os adipócitos se diferenciam, maior o número de adipócitos, e aí piora o quadro de obesidade. Tem ainda o receptor canabinoide 1, que no filho, a ativação por endocanninoides, leva ao aumento da lipogênese de novo e à redução dos catabolismo dos ácidos grátis. O receptor da dopamina 2, que estudo sugere que em obesos tem receptores de dopamina reduzidos. O receptor de serotonina 2C, que codifica uma proteína que transporta o neurotransmissor serotonina dos espaços cináticos para os neurônios pré-cináticos. E a síndrome de Prader-Mil, que é o mais comum, uma prevalência estimada de cerca de 1 em 25 mil pessoas. E as principais características clínicas incluem a hipotomia, a falha em prosperar na infância, um retardo mental, estatura curta, obesidade hiperfágica e hipogonatismo e hipogonadotrópico. Bom, quando a gente pensa, então, nessas questões genéticas, quais são as principais causas relacionadas à obesidade, além desse processo? Então, já se descobriu que aproximadamente 140 genes se relacionam com a suscetibilidade à obesidade. 35 desses 140 já foram testados e validados. A herança genética se interage com os fatores ambientais. Isso significa que você ter um gene de obesidade não quer dizer que necessariamente você manifesta esse gene. Isso depende muito do seu estilo de vida, das interações alimentares, de todo o processo que você tem desde a infância. Então, nesse sentido, eu vou ter uma teoria também de interação gene-ambiente com um gene econômico, onde alguns indivíduos começam a expressar um gene que diminuiria o gasto calórico, que diminuiria a necessidade de energia do organismo. A essa condição a gente chama de gene econômico. E a interação gene-nutriente, principalmente relacionados à APO2, à FDO e à NPC1. O ambiente obesogênico é importantíssimo para a gente relacionar ganho de peso, obesidade e estado nutricional. Em uma outra palestra, eu falei sobre como essas relações são importantes. Então, existe uma relação direta de 130% de ganho de peso quando os seus amigos são obesos. Então, um ambiente obesogênico, onde a alimentação não é regrava, onde você tem uma quantidade de alimentos industrializados e inflamatórios, isso acaba sendo um crucial para o ganho de peso. Além disso, é óbvio, o equilíbrio energético, o quanto que eu consumo e o quanto que eu gasto. Isso é importante na agência da obesidade. A admissão da atividade física e a influência da alimentação dos adultos e das mídias sociais na alimentação das crianças que vão perpetuar na fase adulta. Além disso, nós temos intervenção nutricional e farmacológica ineficazes. Há anos, a gente tenta desenvolver outros medicamentos e novos medicamentos para a obesidade, mas quase nenhum tem um sucesso. Existe um marketing muito profundo sobre isso e uma necessidade das pessoas de procurar soluções rápidas. Mas tanto o terapêutico nutricional quanto o terapêutico medicamentosa têm falhado no controle da obesidade, como isso é fato. Talvez porque toda essa análise seja feita direcionada apenas para dois fatores no máximo. E essa palestra fala exatamente da importância de você analisar todo um contexto. Nesse sentido, esse esquema é bastante ilustrativo. Então, veja, eu tenho aqui o tecido adiposo magro deste lado, as características desse tecido, e o tecido adiposo obeso deste lado. Eu tenho, então, a obesidade como um fator central e vou ter, então, uma falta de atividade física, uma supernutrição, um excesso de alimentação, um estilo de vida sedentário e a suscetibilidade genética. Quando a gente começa a avaliar esses fatores, o que acontece? Num tecido adiposo magro, como o indivíduo tem um peso adequado, eu tenho uma ação dessa célula adiposa, que é uma ação anti-inflamatória. Tenho também uma ação antioxidante, uma boa sensibilidade à insulina e uma boa angiogênese. Quando eu tenho excesso de tecido adiposo, eu tenho obesidade anti-talada, esse mesmo tecido começa a produzir inflamação, estresse oxidativo, resistência à insulina e angiogênese disfuncional. O que piora o quadro inflamatório, leva a várias complicações no organismo. Nesse sentido, então, esse esquema resume um pouco quais são as principais causas e fatores relacionados à obesidade. E aí, nós temos que pensar sobre a genômica nutricional. O que é essa genômica nutricional? Qual a importância? Qual a utilização prática, hoje, de exames genéticos? Nesse sentido, a gente começa a entender que o estudo da nutrigenômica e da nutrigenética e da epigenética é que se relacionam à genômica nutricional. Elas se relacionam, então, a doenças e condições que são conhecidas por termos componentes genéticos ou nutricionais. Mas qual a nossa compreensão e até que ponto a intervenção dietética pode interferir no prognóstico? Essa é a grande pergunta e é isso que a gente está aqui tentando descobrir e entender qual seria a melhor dieta ou o melhor alimento para essas condições. Bom, a nutrigenômica busca uma dieta ideal a partir das alternativas nutricionais relacionadas às doenças. A nutrigenética procura informações para identificar a dieta ideal para um determinado indivíduo de forma personalizada. E a epigenética se relaciona com a mudança do padrão de ventilação de DNA, que influenciam toda a expressão genetgênica e podem, inclusive, modificar as respostas dos componentes dos alimentos. Entender todo esse processo é bastante complicado. Então, 97% dos genes vão estar associados a doenças monogênicas. Ou seja, eu tenho a expressão de um gene e esse gene promove essa doença. Já a presença de polimorfismos de nucleotídeos únicos, os SNPs, tem relação à contribuição para a associatividade da doença entre 0 a 10%. Então é uma quantidade baixa. Mas, porém, quando ela ocorre, ela é bastante relevante e impacta muito na resposta do tratamento e na condição do indivíduo. Então a dieta, ela vem para prevenir ou para agravar essas doenças. Se você tem a expressão de um gene e você tem uma dieta inadequada, isso agrava a condição. Se você tem a expressão de um gene e tem uma dieta adequada, você pode minimizar essas consequências. Então, quando a gente pensa em dieta, a gente precisa pensar em absorção, que é a bioacessibilidade, precisa pensar em metabolismo, que é a biodisponibilidade, e na utilização, que é a bioatividade de todos os compostos que a gente está ingerindo. E aí, a obesidade é uma doença multifatorial e poligênica. Não se relaciona a obesidade a um único gene. Então, nesse sentido, os exames genéticos precisariam ver não só a presença de polimorfismos, mas também quantos polimorfismos esse indivíduo teria e se eles estão ativos. Então, as doenças poligênicas, elas resultam de alterações em um número substancialmente maior de losses genéticos. Cada locus individual contribui com um pequeno efeito da doença. E aí existem evidências robustas do impacto diferencial da ingestão alimentar na expressão desses genes. O que a gente quer dizer com isso? Não basta você diminuir calorias, não basta você usar uma estratégia como low carb ou jejum intermitente. Você precisa entender a relação direta entre esses genes, metabolismo e resposta fisiológica do indivíduo. Então, quando você pensa em mudanças no perfil da expressão de microRNAs em diferentes tecidos, elas estão ligadas à obesidade e às doenças metabólicas. Nesse esquema, eu coloco para vocês a presença de genes no pâncreas, 13 genes modificados, a presença de 21 genes no tecido adiposo, 9 no tecido muscular e 11 genes no fígado. Totalizamos 54 genes que podem estar relacionados direta ou indiretamente à obesidade. Imagina que entender esse processo não é tão simples. E um exame genético precisaria então levar em consideração todos os genes que se relacionam direta ou indiretamente à obesidade. Mas alguns desses genes já são bem conhecidos e têm um impacto importante nesse processo e a dieta já pode ser modulada a partir desse conhecimento. Então, o que a gente pensa? Que muito se pensa em nutrição personalizada. O que é isso que a gente tem que fazer hoje em dia? Há bastante tempo já se tem esse conceito. E aí você tem o projeto food4me.org, os estudos como o lipgene e o predmed, que são estudos clássicos e a gente teria então uma nutrição baseada em análise dietética, no perfil fenotípico relacionado à antropometria e aos exames bioquímicos, no genótico, onde você teria então a nutra genética. As evidências das ligações entre dieta e genética ainda são limitadas pela complexibilidade dos fatores envolvidos. Então, é muito difícil afirmar que uma determinada dieta tem um determinado resultado para toda a população. Existem outros fatores que precisam ser avaliados. Por isso que, muitas vezes, uma estratégia funciona para um grupo de pessoas, mas não funciona para outro grupo. E se propaga só nos que funcionam. Porque a ideia é você encontrar alguma solução e incentivar as pessoas para que se consumam. Mas, na verdade, a complexibilidade dessas relações são muito maiores do que a simplicidade e o nutricionismo que alguns profissionais têm adotado. A gente precisa entender que o futuro já se faz presente. Mas, de que forma? Com uma nutrição molecular ou o que a gente chama de nutrição de precisão. Esse termo é um termo novo. Vai ser bastante utilizado a partir de agora. E, claro, o profissional que adota a nutrição de precisão, ele precisa de uma formação complementar em vários aspectos. Talvez, exatamente pela minha formação bastante variada, hoje eu tenho uma condição melhor de falar sobre nutrição de precisão. Então, você precisa pensar na nutrição de precisão e na genômica personalizada. São dois termos que, invariavelmente, daqui para frente, vão ser muito usados. A gente teria, então, uma maior especificidade na escolha de condutas e expectativas de melhores prognósticos. A gente vai aproveitar a individualidade humana para conduzir estratégias de nutrição. E, aí, oferecer oportunidades significativas para a prevenção de distúrbios metabólicos, como, por exemplo, a drogasidade. Vão ser úteis para controlar e tratar doenças, otimizando a saúde humana. Nesse contexto, a base da genômica nutricional é que os indivíduos apresentam diferenças bioquímicas no seu metabolismo, na sua genética e na sua microbiota. Então, essas características únicas de cada indivíduo vão precisar de uma nutrição de precisão e, com certeza, uma análise genômica desses indivíduos. Então, essas características, elas são únicas e elas contribuem para as diferenças na resposta à nutrição, que a gente vê na prática clínica, nem todo paciente responde do mesmo jeito. No estado nutricional, da mesma forma, muitas vezes, você diminui a caloria e o paciente não perde peso. Nos padrões dietéticos, das escolhas desses indivíduos, no tempo de alimentação, então, a gente está falando de saciação e saciedade, e nas exposições ambientais. Por que alguns indivíduos que se alimentam da mesma forma têm respostas ambientais completamente diferentes? Isso se relaciona a essa individualidade e ao entendimento disso que vai nos fazer profissionais do futuro. Então, é preciso observar e identificar cinco princípios básicos. A dieta, ela pode ser um fator de risco para as doenças. Então, ela é o principal aspecto que precisa ser avaliado. Então, identificar variantes genéticas de risco desses indivíduos. A alteração de expressão de DNA, identificar variantes genéticas associadas a componentes da dieta, a como o organismo responde ao consumo de determinados componentes. A gente vai dar um exemplo disso lá na frente. A carga genética em sinergismo com a alimentação, um influenciando o outro. Vai resultar em saúde ou em doença. Identificar o risco genético para o desenvolvimento de estratégias dietéticas de prevenção e de tratamento de doenças e comorbidades. A modulação dos genes pela alimentação, que é um estímulo à progressão, ao agravamento de doenças e à necessidade de diretrizes. Então, nesse contexto, a gente pode pensar em adaptógenos, em compostos bioativos, como estratégias de atuação na modulação gênica. E a intervenção com dietas personalizadas, na construção de condutas e protocolos de tratamento. Tudo isso, a gente resumir nesse esqueminha que eu fiz para vocês. Então, quando a gente pensa em obesidade, a gente vai pensar em receptores buscativos, em balanço energético, em reguladores centrais de energia, polimorfismos de gastos energéticos, neurônios pró-catabólicos e peptídeos sinalizadores. É esse contexto, quando você consegue juntar todos esses aspectos e identificar essas características nos pacientes, você aí sim começa a pensar em nutrição de precisão. Continuando sobre genômica e nutricional, a gente precisa, então, definir isso, como por exemplo, os SNPs do gene FTO, que é um dos fatores de risco mais fortes para a obesidade poligênica. Então, a presença desse gene se relaciona muito a uma obesidade que não é muito responsiva. Então, o grande risco à obesidade ao anelo A pode ser modulado por modificações em estilo indivíduo que vão incluir dieta personalizada, atividade física e redução da ingestão de calorias. Então, para esses indivíduos com modificação do gene FTO do anelo A, se você fizer uma dieta personalizada para esse indivíduo, ele começar a aumentar a parte de atividade física e tiver uma redução calórica, ele tem uma boa resposta. Mas, para outros indivíduos que têm outra modificação, isso não é verdadeiro. Então, você depende muito dessas relações. Então, exemplo de uma relação de genes e suscetibilidade à obesidade. O Nome Health Study propõe 10 mil indivíduos. Estudou 10 mil indivíduos. O Health Professionals Follow-Up Study, 10 mil indivíduos também. O Nome Health Study, 21.740 mulheres. Elas são 32 variantes que aumentam o MC. Então, eu vou ter maior risco à obesidade nesses indivíduos e o uso de bebidas adoçadas com açúcar e alimentos fritos aumentam o risco da obesidade. Então, nesse caso, não adianta só você diminuir as calorias. Você também precisa tirar as bebidas adocicadas e as frituras, para que esse indivíduo tenha uma resposta à condição dele de obesidade. Se você não faz isso, você tem um pior prognóstico para esses indivíduos. Então, essas pessoas, se consomem esse tipo de alimento, elas tendem a ganhar peso mais do que pessoas que não têm essa modificação. Certo? E o que a gente precisa entender, então, sobre essas relações genéticas? Exemplo de relação de gene e suscetibilidade à obesidade. Então, eu tenho o UK Geobank com 120 mil indivíduos avaliados. O consórcio Cohort for Health and Aging Research and Genome Epidemiology and Genome Health Study, que é o CHARGE, o ambiente obesogênico vezes o ambiente saudável. Existe uma relação direta entre ambiente obesogênico e ambiente saudável e a metilação da leptina e o aumento de síndrome de ácidos gráticos. Essa avaliação dessas pessoas chegou a essa conclusão. Quanto mais ambiente obesogênico você estiver participando, quanto maior o seu consumo de alimentos industrializados, de frituras, de bebidas açucaradas ou com adoçantes, maior a chance de você se tornar obesos. Em contrapartida, ambientes que não são obesogênicos, alimentação de verdade, o não uso de produtos industrializados leva esses indivíduos a ter um biotipo mais mágo e uma melhor qualidade de saúde desses indivíduos. Bom, além desses genes, a gente tem, por exemplo, a presença do polimorfismo do gene Croc, em homozygose ou heterozygose. Esse gene Croc está relacionado ao nosso ciclo cifé de ano. A esses indivíduos eu vou ter maior EMC se consumir carboidrato à noite e eu preciso de uma nutrição de precisão hemogenômica personalizada. Então, essa variação desse gene faz com que indivíduos que consomem carboidrato à noite tenham maior ganho de peso. E olha que interessante. Normalmente, esses indivíduos têm vontade de consumir carboidrato à noite. Então, a gente já sabe que, neste caso, uma orientação que é universal e precisa ser entendida, precisa ser urgentemente retirada dos livros de nutrição, que é, por exemplo, a ceia. Não cabe mais, até no século XXI, você prescrever uma ceia para o seu paciente. Você, na verdade, precisa entender que, depois das seis horas da tarde, você precisa diminuir o consumo de carboidrato e diminuir, principalmente, o valor calor dessa dieta. Aí, esses indivíduos vão ter uma resposta melhor. Se ele consome muito carboidrato à noite, o que que acontece? É como se o organismo aproveitasse esse carboidrato, transformasse em gordura e fizesse um aumento durante esse período de noturno de tecido de poucos. Então, ele não responde bem à diminuição de calorias, por exemplo. Esse indivíduo precisa ser diminuído a quantidade de carboidrato na dieta. Quando você pensa em obesidade, óbvio, você tem que pensar em cirurgia bariátrica. E aí, aqui fica só um alerta. Quando você pensa em cirurgia bariátrica, você vai ter uma relação de 1.366 genes, que são dispersos diferencialmente. Desses, 1.188 genes são regulados positivamente, mas 178 são regulados negativamente. É claro que, para alguns indivíduos, não existe outra alternativa a não ser fazer a cirurgia bariátrica. Mas também tem que ficar claro que a cirurgia bariátrica, ela tenta resolver um problema, mas ela causa outros problemas. Então, é como se você, se você consegue perder peso, você sai de uma condição de uma doença grave para uma condição de outras doenças ou manifestações, certo? Então, ela vai, por exemplo, aumentar a expressão de genes inflamatórios, como interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, fator de necrose tumoral alfa, genes lipogênicos, que estão relacionados à proteína de ligação de lipopolisacarídeos. Mas promove também o aumento da expressão da UCP2, que é um gene que participa da termogênese e da regulação do peso corporal. Investigação prévia quanto a genes hiper e hiporespondedores, respectivamente, é muito importante. O que significa isso? Existem indivíduos que são hiporespondedores, ou seja, eles, após a cirurgia bariátrica, não respondem bem no tratamento e tem uma falha muito grande no prognóstico. E outras pessoas que são hiper respondedores. Então, esses genes, o UCP2, tem dois esmitos no gene, que é o 5HT2C, o genótico TT, o FKBP5 e o SNP RS48, 46, 56, 7. Então, eles vão se relacionar no gene de liso-fosfamipase, LAC1. E o 5HTC2, o MC4R e o FTO e o CP2 apódico. A presença desses genes se relaciona muito ao prognóstico do paciente após cirurgia bariátrica. E a gente pensar, então, em cirurgia bariátrica e aumento de inflamação, a gente precisa entender esse processo inflamatório relacionado à obesidade. Então, no tecido adiposo, eu vou ter um armazenamento de gorduras, produção de substâncias bioativas, como leptina, adiponectina, citocinas, entre elas intermiocinas, interferons, quimiocinas, fatores hematopoéticos e fatores de crescimento. A gente precisa pensar no tecido adiposo como um tecido hormonal, que produz muitas substâncias e que modula toda a nossa expressão de organismo. E aí, como classificá-los? Então, vamos classificar essas citocinas. Então, eu vou ter citocinas inflamatórias, num tecido adiposo bastante hiperplásico, e vou ter mediadores anti-inflamatórios, num tecido adiposo normal. Então, aqui eu vou ter a resposta inflamatória, agudas e crônicas em indivíduos obesos, e eu vou ter inibidores de inflamação, agudos e crônicos, da inflamação aguda e crônica, em indivíduos que têm o tecido adiposo normal. Então, um indivíduo que não é obeso, eu vou ter receptores de antagonista IL-1RA, citocinas anti-inflamatórias, como interleucina 10, interleucina 4, o fator de transformação de crescimento beta. Vou ter receptores solúveis, que vão melhorar a condição desses indivíduos, como IL-R, IL-1, R, I, o S, IL-1E e o STMFN. Se eu for para o outro lado e pegar os indivíduos que são obesos, o que acontece com esse tecido adiposo? O que ele expressa nesses indivíduos? Interleucina 1, interleucina 6. Interferons, IFN beta e IFN gamma. Fator de crescimento, TNF alfa e quimio citocinas. Interleucina 8, IP10, MCT1 e Rampers. Então, aqui eu tenho todo um aumento da inflamação. E aqui eu tenho uma diminuição do processo inflamatório. O tecido adiposo atua de forma benéfica para o nosso organismo, desde que ele esteja saudável. Se você tem um processo inflamatório, um aumento gráfico desse tecido adiposo, ele começa a ser um tecido inflamatório. Ele acaba levando a uma inflamação crônica do indivíduo. Então, em obesos, eu vou ter maior síntese de biomarcadores de inflamação, como, por exemplo, o MCT1, que vai ter uma quimiotaxia para macrófagos. Então, você vai levar esses macrófagos para esse lugar. E qual o problema disso? Esse macrófagos vai tentar eliminar essa molécula de gordura. Ele não vai conseguir. Ele acaba aumentando ainda mais quimiotaxia e trazendo mais macrófagos para esse local. E essa célula inflamada, liberando todos esses processos inflamatórios, ela passa por um processo interessante. Ela não entra em apoptose. Então, para você levar a morte programada da célula adiposa, que seria a apoptose, você precisa de nove carpazes. Quando essa célula está inflamada, ela deixa de produzir duas carpazes. Então, ela não mora. Em contrapartida, você tem um aumento de diferenciação de células para adipósticos. E aí você tem um aumento dessa população de células adiposas. Com o aumento da inflamação e com o aumento do número de células, você vai ter mais fator de quimiotaxia, mais macrófago, mais inflamação, mais oxidação e mais inflamação dessa célula. Então, eu vou ter moléculas de adesão intercelular solúveis, inibidor do ativador de plasmimogênio, fator de necrose tumoral alfa, interleucinas inflamatórias e presença de leptina. A regulação positiva de genes de inflamação, então aumentando o processo de inflamação, e a hipoexpressão de genes adipogênicos. Levando, então, à lipotoxicidade e ao excesso de tecido adiposo. Então, essa figura aqui, ela mostra exatamente esse processo. Então, eu vou ter desordes cardiometabólicas e aumento de diabetes tipo 2. Por que isso acontece? Quando você pega o crescimento desses adipósticos, você vê que tem uma expansão saudável do tecido maduro com angiogênese, mas que com o tempo você chega ao limite. Chegando nesse limite, aí você tem hipóxia, inflamação, aumento de macrófagos e fibroses desse tecido. Então, é esse processo que acaba aumentando cada vez mais o processo inflamatório, leva dificuldade de perda de tempo, aumenta a expressão de doenças crônicas e de doenças autoinômicas. Tudo isso relacionado à obesidade. A partir daí, o que a gente percebe? Que o tecido adiposo, que está aqui, ele tem uma relação direta com o que a gente chama de meta-inflamação, que é todo esse contexto, em relação ao metabolismo. Então, se eu tenho um tecido adiposo saudável, eu vou ter proteção cardiovascular, vou ter inflamação cardiovascular e controle de inflamação. Então, aqui eu tenho uma questão que você atua sobre o tecido adiposo, no controle da inflamação, na proteção cardiovascular, mas se esse tecido adiposo cresce muito, o que ele faz? Ele aumenta a inflamação vascular. Por isso, a relação direta entre a obesidade dessas cardiovasculares. Além disso, o que acontece? A gicolectina, leptina, resistina, tudo isso está relacionado à sensibilidade à insulina. E aí, você atua no tecido adiposo. Esse tecido adiposo também, regulação do consumo do peso do gasto energético. Então, quanto mais leptina, quanto mais inflamado você tiver, maior vai ser a necessidade de consumo. E veja que aqui, eu tenho uma regulação desse tecido na diferenciação de adipócitos, mas a própria diferenciação de adipócitos leva à regulação do tecido adiposo, com o aumento desse tecido. Então, aqui eu tenho um sinergismo importante. Essas substâncias que estão no topo e aqui, é que acabam regulando todo esse processo de crescimento de angiogênese e inflamação desse tecido adiposo de forma desregulada. Então, quando a gente pensa em inflamação, a gente precisa entender que essa meta-inflamação, a primeira coisa, é que ela não se relaciona à inflamação que a gente conhece. Então, eu vou ter uma obesidade na síndrome metabólica, eu vou ter uma meta-inflamação, eu vou ter manifestações sistêmicas em todo o organismo, reação crônica, de baixa intensidade, sem os sinais clássicos, como dor, calor, dor, edema. A causa, a principal causa da síndrome metabólica é a inflamação, e eu vou ter uma rede integrada de sinalização celular, que vai ser expressa pelo unidor de fator nuclear, kappa-beta e kinase, o C-JAN, N-terminal e kinase, e esses fatores acabam levando à indução da síndrome de mediadores inflamatórios, ativação do fator nuclear kappa-beta, ativação da proteína ativadora T1, ativação da transcrição de vários genes. Isso influencia, então, a interleucina 6, a interleucina 1-beta e o TNF-alfa. Só que o que acontece? Essas substâncias alimentam, retroalimentam, o unidor e o C-JAN-terminal. Então, você tem um ciclo que nunca termina. Por isso que a meta-inflamação é tão importante de ser entendida e precisa ser uma das ações de conduta clínica. Você precisa tratar a inflamação crônica desse indivíduo, ok? Então, falando de meta-inflamação, como é que a gente vai relacionar isso, né? Eu tenho essa meta-inflamação, que é a principal causa do desenvolvimento de outras doenças. Então, eu vou ter a expressão dessas células, inclusive com disfunção das células beta-pancreáticas, vou levar uma inflamação crônica de baixa intensidade. Essa inflamação crônica de baixa intensidade se relaciona ao metabolismo da glicose, aumentando a glicemia e aumentando a insulinemia e, consequentemente, a resistência à insulina. Vai também relacionar ao tecido adiposo com o aumento de adipocinas. A diminuição de massa muscular. E aí você pensa assim, poxa, tem alguns pacientes que têm uma dificuldade muito grande de ganhar massa magra. Aqui se relaciona essa inflamação. E aí a conduta, muitas vezes, para esse indivíduo, durante a atividade física, dá para alimentos extremamente inflamatórios. Parece contraditório, tá? Mas isso é para uma outra palestra. Só para a gente contextualizar aqui. Outra relação dessa meta-inflamação. Aumento de depressão. Muitas vezes, o quadro depressivo do paciente se relaciona bioquimicamente a essa meta-inflamação. Deslipidemia com aumento de triglicerídeos, de colesterol, de LPR e aumento de fibromialgênio. E estresse oxidativo com aumento do ânus superóxido e diminuição da proteção do organismo. Quando isso acontece, o que eu preciso fazer? Intuição de precisão genômica personalizada. Não tem outra forma de você tratar isso, ok? E aí vai da capacidade clínica de cada um. Bom, chegamos a tudo isso, mas não tem como falar de inflamação sem falar de microbiota. Porque é óbvio que essa inflamação vai afetar toda a microbiota e microbioma desse indivíduo. Então, a associação à saúde metabólica está diretamente relacionada à microbiota. E aí você tem, na obesidade, o aumento da captação de energia da dieta por conta da modificação dessas bacterias e o aumento de compostos inflamatórios também. Aumento da absorção pela circulação sistêmica, aumento da permeabilidade intestinal dos lipopolisacarídeos bacterianos, os LPS, presença de inflamação crônica de baixo grau. Então, você vê que uma coisa vai influenciando na outra. É endoptoxemia originada no intestino. Então, o intestino começa a produzir substâncias tóricas. E aí você tem resistência à insulina, influência do apetite e pode influenciar, inclusive, a saciedade. A microbiota é importantíssima nesse processo. Porque ela pode piorar o quadro inflamatório, levando também ao que a gente tem chamado de alergia tardia. E essa alergia tardia, por consequência, piora ainda mais a inflamação sistêmica. Isso combina com doenças autoimunas. Alterações da microbiota intestinal na obesidade, óbvio que ela vai acontecer, óbvio. A genética do indivíduo e do micro-organismo são muito importantes. Então, a história de vida desse indivíduo vai levar ele a ter uma genética, uma expressão gênica. O modo de nascimento, e isso é bem conhecido. A diferença entre parto normal, cesareano, a idade, o gênero, estados fisiológicos com gravidez, o em ser o estado desergênico, dietas mal feitas ou dietas da moda ou condutas prescritas de forma inadequada e até mesmo suplementação em excesso vão fazer toda essa alteração. Cirurgias intestinais. Então, a gente sabe que a emoção de colo, ou cirurgia bariátrica modificam totalmente a microbiota desses indivíduos. Mas como é que a microbiota se relaciona, então, à saúde e doença, principalmente em indivíduos ouvidos? Simples. Em parte. Nesse quadro, eu tenho a microbiota e o trato digestório. Então, eu tenho a presença de atividade física e MC. Isso influencia o trato digestório. Fatores genéticos vão influenciar o trato digestório. Uso de drogas, como, por exemplo, drogas para estômulo, para azia, para castrite ou uso de laxantes. Presença de xenobióticos. Isso tudo vai influenciar a microbiota. A dieta influencia a microbiota e o MC. E o estresse oxidativo, sendo que o estresse oxidativo também é influenciado pela dieta e influencia a microbiota. Com relação a todas essas influências, você pode levar, então, a desbiose desse indivíduo. E aí, essa desbiose altera a absorção e a inflamação. Com a absorção alterada, você aumenta a inflamação. Com a inflamação aumentada, você piora a absorção. Isso vai ter uma resposta direta, uma resposta imune e o surgimento de doenças. Quais as principais? Câncer, doenças crônicas e autoimunas e doenças do metabolismo. Entre elas, aqui, se encaixa a obesidade. Então, fiz esse esquema para simplificar o entendimento da importância da microbiota e para se entender o quanto isso precisa ser verificado nesses indivíduos quando você pensa na nutrição de precisão. Ingenitabilidade da microbiota, influência na digestão, e assimilização, e absorção de nutrientes, modulação enzimática e do metabolismo, interação entre alimentos, nutrientes, microbioma e genômica, manutenção da saúde e da disfunção e da doença, regulação da homeostase energética e do peso corporal, produção de ácidos graxos de cadeia curta pelas fibras da dieta, produção de substâncias fenólicas quando você tem excesso de proteína, produção de vitaminas como vitamina B, vitamina K, controle glicêmico, interação com incretinas, metabolismo de lipídios e do sistema ósseo. Uma boa microbiota traz aspectos positivos. Uma microbiota alterada ao ponto do indivíduo chegar, uma disbiose, traz aspectos negativos desse indivíduo. Se você tem um paciente obeso, isso com certeza vai estar mais evidente. E aí, como é que a gente tem então essa relação? Composição microbiana, ela explica de 39 a 47% da variação do MC desses indivíduos. Então veja que a genética e a composição da microbiota estão no mesmo patamar de importância. A gente vai ter sete filhos principais. Em obesos, eu vou ter o aumento de filicutes, de acimbactéria, fusobactéria e ferruco micróbio. Indivíduos obesos também, eu vou ter a diminuição de bacterioidetes, prótobactéria e filobactéries. Produção de lipopolisacarides pela microbiota intestinal modificada, aumenta a inflamação de baixo grau do estado exogênico e retroalimenta o estado de obesidade. Então essa microbiota precisa ser tratada. Com o que nós já temos dois pontos, inflamação e microbiota. Tratar as duas coisas. No caso de cirurgias bariátricas, você tem um aumento de gama-proteobactéria, infusobacterioides, bacterioacerei e diminuição de clostridiáticos. Então é importante que pacientes que fizeram cirurgia a gente avaliar essa microbiota e fazer a prestação adequada para esses indivíduos para fazer uma reposição dessa microbiota. Composição microbiota modificada em obesos explica então esse processo de aumento da variedade de AVC, fornece cerca de 10% da necessidade total de quilocalorias a partir da produção de ácidos graxos de cabia curta, 10% a mais de calorias. Em indivíduos com produção mágros, os ácidos graxos de cabia curta se relacionam à diminuição do obtite, perda de peso, controle da microse e induzem a produção de GLP1 e PYY. Então aqui para indivíduos mágros e com a microbiota adequada você tem fatores positivos. Em indivíduos obesos com a microbiota alterada você tem fatores que agravam o processo de obesidade. E aí a gente precisa falar da complexibilidade do comportamento desses indivíduos. O que levaria a uma palestra inteira. Então só para resumir o que a gente tem é importante a gente pensar nesse comportamento. E aí fatores ambientais que são diretamente relacionados à obesidade. Como você tem os fatores então você vai ter combinados o aumento dos riscos psicossociais. Vivência de ambiente obesogênico. O nível de consumo de nutrientes dietéticos alterados. Características de pessoas com idade, sexo, epitemia que vão influenciar diretamente a alimentação desses indivíduos. Qualidade, frequência, duração do sono. Lembra do ciclo circadiano? A gente viu lá atrás com o gene que influencia o gene clock quantidade de atividade física para esses indivíduos e comportamento sedentário. Usar a atividade física como algo punitivo. E é muito comum a gente ver isso na internet. O indivíduo faz a atividade física e diz assim tá pago. Não, você não tá devendo. Você faz isso por amor próprio. Não é uma dívida com você. É um carinho que você faz com você. E a importância do nutricionista como um influenciador não colocar esse tipo de conduta na internet. Porque a gente também influencia esse paciente. A gente também torna esse paciente mais neurótico com terrorismo nutricional ou com exemplos inadequados do tipo antes e depois. Você garante que todos os seus pacientes vão ter o mesmo resultado? Isso é impossível. É isso que a gente tá vendo aqui. Então a gente também precisa atuar no comportamento desses indivíduos. Estresse, tabagismo, consumo de aula. Isso influencia praticamente todo o metabolismo do indivíduo. Uso de medicamentos quer de forma positiva ou de forma negativa. Depressão, ansiedade e estresse. A gente precisa analisar todos esses fatores pra pensar em nutrição de precisão. E aí um fator que vai referir fatores que importam na abordagem da obesidade, como por exemplo a aceitação da obesidade, a positividade corporal e a imagem corporal positiva. Não tem nenhum problema você ser obeso. Você tem que gostar de você independente do seu peso. Você é mais do que o seu peso. Mas em contrapartida, você após gostar de você também precisa fazer uma autoanálise. Você precisa entender que uma das formas de se amar é alimentar de forma adequada. Então a gente tem uma questão importante que é a aceitação do indivíduo obeso, o trabalho da autoestima desse indivíduo obeso e a eliminação da gordofobia. Mas é importante dizer que dentro desse processo de aceitação e trabalhar a autoestima desse indivíduo precisa estar também o amor relacionado à alimentação de qualidade. A não colocar no seu organismo substâncias que podem alterar o seu metabolismo e vão inflamar você ainda mais e vão te levar a um estado de doença ainda maior. Então esse componente de aceitação, de positividade e de margem corporal ele é necessário à saúde do indivíduo. Mas se ele não for bem trabalhado ele se torna um fator de risco para outras doenças e não só para a obesidade. Ele retoalimenta a obesidade e acaba gerando outras doenças. Então o que a gente faz? A gente retira o foco no enfrentamento da obesidade na comida. Focar nas substâncias que causam a dependência. Sempre lembrando que para mim alimento é só o que vem da natureza. O restante todo é produto. Então é produto industrializado. A partir do momento que você faz um produto você visa lucro. Dificilmente você vai ter produtos que vão pensar primeiro na saúde do indivíduo. A produção em grandes escalas é sempre da forma mais barata possível com ingredientes mais baratos possíveis para dar uma qualidade possível. Isso visa lucro, não visa saúde. Então pensar nas substâncias que estão nesses produtos como causa de dependência e não o alimento. Alimento é comida de verdade. Terapêutica focada no ato de comer da pessoa. Então o comportamento que causa dependência. Como é que esse processo de alimentação desse indivíduo? Isso é um processo dependente? A nutrição comportamental com a educação nutricional. É um tema polêmico a parte de nutrição comportamental. Eu tenho uma especialização em psicologia e desenvolvimento humano e eu te digo com certeza a nutrição comportamental séria feita com um indivíduo treinado com uma especialização em psicologia e comportamento ela tem uma ação efetiva. Negar prescrever dieta é uma das coisas mais estranhas que eu já vi uma pessoa que formou a nutrição fazer. Porque a prescrição dietética e dietoterápica ela é exclusiva do nutricionista. E a gente sabe até agora tudo que a gente está falando é para provar que é o alimento que faz com que você tenha a cura ou o adoecimento. E aí algumas pessoas que formaram a nutrição elas decidem que não vão mais prescrever dieta. Eu acho que existe aí um processo também um pouco de não entender a nutrição de não gostar do que está fazendo ou de não entender o quanto é a responsabilidade que existe sobre o nutricionista de uma prescrição adequada. Quando você fala em nutrição de precisão pensar em não prescrever não tem precisão nenhuma. Então nesse sentido fica aqui a minha opinião nesse caso. Existe uma importância muito grande se usar a nutrição comportamental mas usar com seriedade não como modismo como a gente tem visto. E aí identificar dentro desse comportamento o reforço e os gatilhos entre ligações as emoções e a obesidade. Tudo isso se correlaciona e influencia o tratamento. Tratamento centrado em medicamento cirurgia e não em prevenção estimulam soluções mágicas e levam ao limite do risco. Não tem como. Se você teve um processo de ganho de peso elevado o tempo para você sanar esse problema ele vai ser proporcional ao tempo que você levou para a criança. vários estudos mostram isso a necessidade de um ano de dieta para você inibir a expressão de genes a necessidade de manutenção da dieta em um mês para cada quilo perdido então se a pessoa perde 12 quilos são 12 meses depois de perder para manter esse peso. Esses tratamentos que vão se dar em medicamento em cirurgia eles podem em alguns casos estimular essas soluções mágicas que só agravam a condição da obesidade do indivíduo e como ele não tem uma mudança educacional alimentar uma conduta diferente sobre a alimentação e sobre a vida você não vai ter um bom prognóstico desses indivíduos então essas intervenções necessitam de uma abordagem multidisciplinar e aí não existe tratamento de cirurgia de obesidade sem a presença de nutricionista pode esquecer se você encontra uma equipe que não tem nutricionista a chance do prognóstico desses pacientes é bem menor a relação de baixas calorias de baixa temperatura de gordura menos que 20% e alto consumo de fibra mais de 30% estão muito relacionadas a isso só tomar cuidado com a diminuição de gorduras gorduras abaixo de 20% podem limitar o ganho de massa mágica então precisa-se fazer uma variação o uso de prebióticos como inurina lactulose amido resistente em torno de 8 gramas por dia tratar a desbiose e o uso de prebióticos nesse sentido como lactobacillus caseri que tem alguma relação com a obesidade mas ainda não tem uma comprovação tão grande assim uso de simbióticos para ações cinéticas e avaliar após o tratamento dietético os hiper-respondedores vão ter uma admissão da metilação do CPM1 os norma-respondedores e os hiper-respondedores alguns indivíduos vão responder muito bem outros vão responder de forma normal e outros não vão responder como esperavam tudo isso é importante então dentro dessas intervenções a gente precisa pensar ainda na parte médica e a relação entre expressão gênica e inibição de nutrientes entre relação entre esses nutrientes bioatividade desses compostos meia-vida desses medicamentos e correlacionar isso à nutrição desse indivíduo por exemplo o uso de olistate se você por exemplo tem o uso desse medicamento prescrito por um médico e você dá um ômega 3 para melhorar o processo inflamatório desse indivíduo você se juntar os dois você não vai ter a absorção disso então a gente tem que estar atento a essas medicações olistate de cloridrato de ilocacelina feitermina itopiramato bupropiona e naltrexona e leramutina tudo isso vai interferir na questão metabólica do indivíduo na nutrição então o tratamento da meta-inflamação sistêmica desse indivíduo é crucial para você ter uma boa resposta uso de compostos bioativos naturais e a fitoterapia como uma alternativa mais segura a drogas sintéticas uso de nutracêuticos adaptógenos como sistema de controle de meta-inflamação e reparo genético avaliar a possibilidade de alterações genéticas específicas desse indivíduo por exemplo avaliação na presença do gene NPC1 que interage com uma dieta rica em gordura e aí esse indivíduo se consome muita gordura ele vai ter um grande peso então você precisa diminuir a gordura dessa dieta desse indivíduo e avaliação conjunta da equipe multiprofissional a respeito da cirurgia variável não é só uma decisão médica é uma decisão da equipe isso precisa ser entendido que os profissionais de saúde sérios que querem o bem do paciente simplesmente tomar uma decisão sem levar em consideração a opinião dos colegas a chance de ter um fracasso com o diagnóstico desse paciente é muito grande vocês viram que é bastante coisa quando você pensa em nutrição de precisão você precisa analisar todos esses fatores ok? para as considerações finais o que a gente pode colocar a nutrição molecular ou de precisão e a genômica personalizada oferecem benefícios potenciais para a saúde de alguns indivíduos ou menos não vão ser para todos então não adianta tentar prononizar e colocar todo mundo em uma caixinha os alimentos são um fator ambiental importantíssimo na interação genuínte eles são responsáveis por 60% do grande peso do indivíduo e consequentemente vão ser responsáveis pela grande parte da perda de peso desse indivíduo eles devem ser utilizados para personalizar a alimentação e a nutrição individualizada como estratégia para promover a saúde e prever a obesidade o tratamento da obesidade requer a compreensão dos fatores genéticos epigenéticos fisiológicos bioquímicos comportamentais psicossociais e antropológicos que desempenham um papel fundamental na resposta à perda de peso e ao desenvolvimento da obesidade com isso a gente consegue então fazer uma nutrição de precisão analisando os fatores genéticos se forem o caso quando possíveis mas principalmente tendo uma relação bem mais ampla com os sinais os sintomas e o prognóstico desse paciente como vocês viram embaixo de cada slide tem a referência certo e aí você deve estar perguntando poxa alguns fiscos são bem legais algumas considerações são interessantes como é que eu faço para ter acesso a essas referências já que o palestrante colocou só o primeiro nome e o título claro que eu não ia deixar você sem saber de onde eu tirei isso basta você clicar no seu celular nesse QR Code que ele vai te levar a pasta com todas as referências para você poder ter acesso então você escaneia esse QR Code que você vai levar para um lugar na internet onde todas as referências estão listadas e você pode então imprimir baixar guardar no seu computador da forma como você quiser e se você gostou dessa palestra se você gostou da forma como eu abordo as coisas você pode encontrar mais coisas a meu respeito eu estou em todas as redes sociais você me encontra como Renato M. Nunes que é a cidade onde eu moro que é meu trabalho na Universidade Federal de Juiz de Fora então por isso coloco J.F. e as minhas aulas da graduação elas estão no YouTube com o nome de Professor Renato M. Nunes você consegue assistir tanto as aulas como algumas palestras minhas que eu fui dando ao longo dessa vida se ainda assim você quiser conversar comigo de outra forma renato.munes ufjf.edu.br foi um prazer estar com vocês e um privilégio estar no Rio Health e até a próxima